Bem-vindo ao Pantanal Mato Grossense. Meu amigo, essa luta aqui é melhor que o UFC. Veja, a cobra parecia já ter perdido essa luta, mas a danadinha usou a sua inteligência e fingiu de morta e conseguiu escapar. Mas nem tudo estava perdido. Misericórdia, a dona onça nocauteou um jacaré e pelo jeito o pobre jacaré vai vir ao moço. Que descanse em paz, pobre jacaré. Que tal vim pescar na beira desse rio? Só não garanto que você volta vivo. Você consegue notar os últimos segundos de vida no olhar do jacaré. Mas essa é a vida aqui no Pantanal. É sobrevivência. Sim, meu amigo, aqui em Mato Grosso o negócio é cabuloso. Visitem o Pantanal, mas cuidado porque essa porra aqui não é cidade. Aqui você se enquadra na cadeia alimentar desses felinos. Grande abraço. Muito obrigado. Muito obrigado.